O presidente eleito Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para confirmar nesta terça-feira o nome de mais um ministro. Trata-se do engenheiro Taciso Gomes de Freitas, que será o novo ministro da Infraestrutura. Taciso Gomes de Freitas é atual secretário de coordenação de projetos da Secretaria Especial do Programa de Parcerias no governo Temer. Além disso, ele atua como consultor legislativo da Câmara dos Deputados. O futuro ministro também já foi engenheiro do Exército, chefe da sessão técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti. Também coordenador de auditoria da área de transporte da CGU e diretor executivo geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Então está aí mais um nome para compor o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto